Os representantes da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar de Nanu, que em parceria com a Faculdade Unecfanã, lançaram na manhã do dia 13 de março o projeto que estimula uma vida saudável, titulado em PM Faculdade Cidadã. O projeto envolve o auxílio e a dedicação de 10 educadores e de aproximadamente 40 alunos dos cursos de farmácia e enfermagem. Os policiais praticaram atividades físicas e voltaram suas atenções para a própria saúde, medindo a pressão arterial. Estamos iniciando o projeto com a faculdade, aqui na cidade de Nanuque. A ideia é fazer um acompanhamento físico do nosso pessoal. Hoje nós estamos fazendo a ferição de pressão, pressão arterial, e nos próximos encontros nós faremos também outros exames a título de acompanhamento da saúde do nosso pessoal. É claro que é acompanhado por uma atividade física, que é para manter o corpo são também. Segundo o coordenador Daniel Rodrigues, a parceria é válida em que oportuniza os acadêmicos colocar em prática os conhecimentos da área da saúde. Ele fala como surgiu a ideia do projeto. Com a parceria, a parceria com os diferentes atores sociais. E a Polícia Militar sentiu a necessidade de um acompanhamento de saúde dos seus servidores, visto que os mesmos estão constantemente passando por situações de estresse. E como seria o comportamento da pressão arterial dos seus servidores. O sargento Evaristo, junto com sua esposa, que é a nossa aluna, Valdirene, me convidou para esse projeto. A instituição acreditou nesse projeto. Os educadores estão otimistas com a experiência. Os benefícios da atuação do projeto são reforçados pela professora Ronise, que acompanha os universitários na ação de atendimento. O desenvolvimento é de grande importância porque faz com que eles já criem o ambiente de socialização, de cidadania, de prestar realmente assistência às comunidades, fazendo com que melhore a qualidade de vida da população. Pois é muito importante que a população aprenda a prevenir, a promover qualidade de vida. E não deixar simplesmente para procurar o serviço de saúde na hora que já está com algo acometido, com o comprometimento da sua saúde. Então, esse exemplo que a gente vê aqui na Polícia Militar, já é para demonstrar essa situação. Por quê? Por causa do nível de trabalho deles e da carga excessiva, eles não têm tempo para sair do seu local de trabalho. Então, a gente veio até o encontro deles para possibilitar que eles tenham uma qualidade de vida. Então, adequada ao ritmo de vida. Os universitários prestaram atendimento a todos os policiais da 24ª Companhia Independente. Participar do projeto tem sido positivo para a acadêmica do curso de enfermagem Valdirene. Eu acho interessante devido ao nosso conhecimento que a gente tem em sala de aula e assim a gente possa estar passando para a comunidade. O dia de terça-feira já começou diferente para os policiais engajados no projeto. Depois de exercitar e cuidar da saúde, Tenente Marques aprovou o incentivo e permaneceu mais disposto para o dia de trabalho. A rotina da Polícia Militar é bastante pesada. Essa atividade já é prevista num calendário semanal. Toda semana nós temos um dia da semana com atividades teóricas e práticas. E aí, essa iniciativa agora, em parceria com essa entidade estudantil, deixa a gente mais tranquilo na prática da atividade física. A atividade física a gente sabe que é importante para melhoria na qualidade de vida. E aí, com esses parceiros, nos estimulam ainda mais porque a gente sabe que a gente está bem acompanhado com profissionais sérios, competentes na área. Através do projeto, constantemente os policiais receberão a visita dos universitários. Segundo os organizadores, o projeto estenderá para comunidades carentes e até as instituições em Nanuc. Legenda por Sônia Ruberti